Salve a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amados irmãos, vou ler a palavra de Deus aqui no livro de Isaías 38 A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amoz, o profeta, e lhe disse Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou o Senhor e disse Ah Senhor, lembra-te e peço-te de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos E chorou Ezequias muitíssimo, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo Vai, e diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias quinze anos E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade, eu defenderei esta cidade E isto tecerá da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou E eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz Volte dez graus atrás, assim recuou o sol dez graus pelos graus que já tinha andado Amém? Glória a Deus Com esta palavra eu quero falar o seguinte Os adoradores de pastores Certo? Adoradores de pastores Sim, tem muita gente aí que adora pastor Em vez de adorar o Senhor Jesus, adora pastor, não adora Deus, não adora Jesus Por que que eu estou falando isso no meu vídeo? Pelo seguinte Porque se Se vocês olharem os vídeos lá do pastor O recado que eu entreguei ao pastor Lorival Regenere, entreguei o recado Ao pastor Sérgio Sora É um recado É uma palavra direcionada Agora Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso Que nesta palavra aqui Nesta palavra que eu li Ao rei Ezequias Isaías recebeu uma profecia Correto? Olha só Preste bem atenção nessa mensagem Isaías Recebeu uma mensagem E entregou ao rei O rei se humilhou Agora eu pergunto para vocês Essa mensagem nos dias de hoje não fala para nós? Fala Claramente Foi uma mensagem que foi dirigida ao rei Ezequias naquela época E hoje é uma mensagem Que envolve nós Para nós se humilhar diante de Deus Reconhecer as nossas falhas Então muitas vezes no Youtube acontece Que irmãos entregam um recado para uma igreja E vai no Youtube Mas o recado é para nós também Então tem pessoas que se queimam Pessoas que idolatram os homens Já vou dizer assim Idolatra Valdomiro Idolatra Silas Malafaia Idolatra Marcos Feliciano Tantos homens de Deus que tem Eu vou citar homens de Deus Eles fazem a idolatria da pessoa Fazem a idolatria da Débora Miranda Do Lorival Do Sérgio Sora De tantas outras pessoas Eles idolatram a pessoa Ao invés deles levar a mensagem até Cristo A mensagem de Cristo até a pessoa Exaltar o nome do Senhor Não Eles entram lá no Youtube Entram lá no Lá no canal do fulano Do Beltrano Até mesmo no meu canal que entraram Escrevem um monte de coisa Idolatra a pessoa Entendeu? Isso é uma coisa que Para mim não serve isso aí Idolatria a pastor A gente tem que levar a mensagem de Cristo Às pessoas E as pessoas entenderem Que Jesus Está dando a oportunidade Jesus, o Espírito Santo Está ensinando as pessoas O Espírito Santo está alertando a igreja Normalmente essas pessoas Que idolatram os homens São pessoas Que têm problema na igreja Dão problema Muito problema na igreja Dão problema com o pastor Têm a vida espiritual destruída Não têm experiência com Jesus Não têm experiência com o Espírito Santo Não têm experiência com Deus Tá? Não têm experiência nenhuma Eu digo isso porque é o seguinte Deus me leva numa mensagem Deus me leva em línguas estranhas A um recado tremendo Aí a pessoa coloca no comentário Sobre até as línguas Estranha Quer dizer, a pessoa que não tem experiência nenhuma Porque a pessoa que fala em língua estranha Ela tem comunhão com Deus Ela sabe quando é de Deus E quando não é É É É muito delicado isso aí E comentar contra um homem de Deus Comentar Fazer um comentário Algo contra A revelação de Deus É uma blasfêmia Blasfemando contra o Espírito Santo Então tem pessoas que Eles adoram mais os pastores São adoradores de pastores Isso tá cheio Cheio de pessoas assim Pessoas que na realidade não se converteram Na realidade não tem uma comunhão com Deus Eu estou aqui no canal Pra agradar a Deus Pra agradar a Deus Mas eu já vi mais que um comentário Eu sou obrigado a tirar o comentário Sou obrigado A tirar o comentário Porque o comentário Em vez de Ele edificar Ele vai trazer um tropeço Uma dúvida Pra quem lê E Deus Não é Deus de confusão No momento que eu coloco uma palavra Coloco vários vídeos Pra alegrar pessoas Pra fortalecer Pra animar Animar Pra pessoa se sentir Agraciada pelo Espírito Santo Eu não posso deixar um comentário ruim Contaminar a mente das pessoas Não posso Eu tenho que levar Uma mensagem De edificação Pra que a pessoa Leia a Bíblia A pessoa tenha experiência com Deus E sirva a Deus Sirva a Jesus Se o pastor dela Tá errado E Deus der o dom de profecia Ela vai exortar o pastor Ela vai receber a graça A virtude do Espírito Santo E vai exortar Quem está errado Eu tenho que levar A mensagem de Cristo Pra que ela entenda isso Pra que as pessoas Entendam isso Essa é a missão Que Jesus me deu De ensinar De levantar De animar De encorajar E os recados Que Deus me deu Que Deus me usa Pra levantar pessoas Pra animar Pra encorajar Não pra botar a pessoa Lá embaixo Não Isso não Toma Que tipo de pessoa Que tipo de pessoa É que está comentando Em outros canais Ou até mesmo no meu Porque eu já Dou uma olhada ali Conforme eu já tiro fora Eu já tiro o comentário A pessoa tem que adorar A Jesus Adorar a Deus Né Ler a Bíblia Ser um adorador Do Senhor Jesus Exaltar o nome do Senhor Exaltar Exaltar Jesus Cristo Ele é o Foi Deus que criou nós Pra nós adorar a Ele Só um nome Está acima de todo nome O nome de Jesus Só Ele pertence A honra O poder E a glória Esse negócio Exaltar o homem Exaltar o fulano De tal Isso aí está por fora Tem que exaltar O Senhor Jesus É Ele que Que nos dá a vida Ele que nos dá O pão de cada dia E E Ele que nos abençoa Então é o sentido Fazer esse vídeo aí Porque realmente Eu fiquei Indignado Com comentários Não é de agora Né Fiquei indignado Com o comentário E E Muitas vezes Deus me dá Revelações tremenda Ou me deu já Até recados profundos Né Pra levantar a pessoa Pra dar uma direção Pra pessoa Eu vou contar uma coisa Pra vocês aqui Ó Uma certa vez Chegou um rapaz E disse Que não ia sair Da minha casa Se não Deus não falasse Com ele E Deus me deu Profecia Da onde ele ia Trabalhar O que ele devia fazer Deus me deu Profecia Totalmente Direcionada Pois o rapaz Saiu da minha casa Com vários Recados de Deus E Deus Colocou ele Justamente Deu tudo Pra ele Até uma caminhoneta Deus direcionou E ele comprou A caminhoneta Só que ele Não vigiou Ele não Teve o cuidado De vigiar Porque a pessoa Quando recebe um recado Ele tem que vigiar E eu não Estou aqui Pra entregar Recado Pra aqueles Que escrevem No meu canal Pede recado Eu respeito A tua posição Respeito A posição Do irmão Da irmã Eu respeito Que você quer Um recado Eu respeito O desejo Do teu coração Mas eu não Estou aqui Pra isso Se Deus Falar comigo Porque é ele Que manda Se Deus Falar comigo De entregar Um recado De Deus Então entrego Seja pra qual for Pastor O canal Tá aí Pra mim Fazer a vontade De Deus Mas eu não sou Esse tipo De pessoa De ficar curioso E ah não Que agora Eu vou ali Vou orar no monte Ou vou orar Lá na igreja E Deus Vai dar uma profecia Me dá um recado Eu vou passar No Youtube Não Isso não Não é a minha intuição Nisso aí não Porque a gente Vai aprendendo Com o tempo Os dons de Deus São coisas muito sérias São talentos Muito fortes Então a gente Tem que Vigiar nessa área Né Então Esse rapaz Pediu Foi lá em casa Eu orava muito Direto no monte Fazendo campanha Deus me usou Mas foi experiência minha E pra ele E ele tava sedento Né Dessa parte E Deus orientou ele Só que ele não vigiou Então Devido a Muitos recados Fortes Mistérios Que Deus já me deu Eu já vi Cada coisa Profunda acontecer E pessoas que não vigiam Daí eu Fico no meu cantinho Tranquilo Se eu for numa igreja Lá pregar Deus me der Um recado Uma revelação Uma profecia Entrego Quem sabe Daqui mais um tempo Vou fazer vídeos Na igreja Deus é que sabe A hora que Que Deus preparar Se é da vontade De Deus Né Então eu me alegro Com isso Eu me alegro Eu sei muito bem Sobre dons do Espírito Santo Já tive muita experiência Com Deus E tenho muito mais Que aprender ainda Né Tenho muito mais Ainda que aprender Mas A essas pessoas Que adoram os pastores Eu fico apavorado Eu fico apavorado Mesmo Pessoas que não foram Ensinadas Ou são rebeldes Ou então Quer falar tudo que é coisa Achando que Que tá certo Isso tem que cuidar Então seria isso aí O meu vídeo Aos adoradores De pastores Né Que os irmãos se cuidem Que os irmãos vigiem Porque tem pessoas Que tem o espírito Do engano Que se você Olhar pra aquela pessoa Aparentemente É só a capa Né Aparentemente É o fulano e tal Mas de Deus Cuidado Tome cuidado Com isso Tem irmãos Que fala muito bonitinho Fala isso e aquilo Mas Jesus tá longe Jesus tá longe Jesus não tá perto Não É Tem pessoas que é só a capa E esse ano 2021 Vai ser o ano Da justiça Deus vai tirar Muita capa Tem muita pessoa Que acha que é E não é nada Né Não é Não é Aquilo que Que diz Que usa anel De pastore Que tem diploma Que fez curso Não sei o que Que Cuidado Cuidado Jesus é maravilhoso Ele ensina A Bíblia diz Claramente O Espírito Santo O Espírito Santo ensinará Todas as coisas E ele dará o discernimento Se nós buscarmos o discernimento do Espírito Santo Nós vamos aprender bastante com Jesus Nós temos que aprender com Jesus Certo Jesus usa várias pessoas para nos ensinar Nos dar discernimento E aqueles que Que não tem o dom de línguas estranhas Que está buscando a Deus E Deus tem para dar Se é da vontade de Deus Deus vai dar Se não você Fica escutando Pedindo discernimento Que Deus vai te dar muito entendimento Tem pessoas que não falam línguas estranhas E tem entendimento Um vasto entendimento As línguas estranhas Sabe explicar Só não tem o dom Né Mas vai ser salvo Jesus vai levar Porque a pessoa Anda na presença de Deus E o importante é Andar na presença de Deus O importante é Andar com Jesus Jesus está na frente Daquelas pessoas Que são obedientes Ao Senhor Jesus Agora os rebeldes Né Jesus não está nem aí Com os rebeldes Os rebeldes estão Fora da casinha Só querem fazer Coisa na carne Só querem fazer as coisas Que eles pensam Da cabeça Aí fica falando Abobrinha E querendo Né Doutrinar os outros Querendo falar Assim Né Coisas que não tem nada a ver Então Esse vídeo eu fiz Né Baseado nisso aí Porque eu vi uns comentários Que realmente eu fiquei Fiquei assim Pasmado Né Tem gente que fala Coisa E não fala coisa com coisa Não analisa O recado Não analisa O vídeo Tem que analisar O vídeo Completamente Palavra Palavra Eu quando olho Um vídeo Eu fico escutando As palavras E fico pedindo A Deus discernimento Espírito Para ver se realmente É aquilo ali Né E graças a Deus Eu tenho aprendido Então Quem gostou do vídeo Dê o seu joinha Tá bom Se inscreva no canal Que Deus vai abençoar A tua vida Deus vai abençoar Você e a tua família Fique na paz Senhor Jesus Amém Tchau